Oh, twice as much, ain't twice as gold And the chances there, like one half cold, one half cold Keep me where the light is shine Me Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco Mas todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de revoco Peace has come to Zimbabwe Said we'll ride on the one Now it's time for celebration We've only just begun I know that you will be terminal to the breakdown I know that nobody told you that you will be terminal to the break of dawn I know nobody told you that you Não me vejo na palavra fêmea alvo de caça conformada vítima Prefiro queimar uma padraça de novo A estrada ver cores nas cinzas e a vida reinventar Um homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar Ouça-me bem amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai ir Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Vê se porque não tem Quero ser a toalha E o seu cobertor Vê na tona e quis olhar minha cara Sabe que eu sempre fiquei tipo para Liza da liza da arruada Só de te ver para de ser beleza Vê me separa Vê me separa Eu quero te ter, quero te ver Transcrição e Legendas Pedro Negri Você pode fazer isso Meu amor, continua a correr Você vai chegar até hoje Meu amor, continua a correr Tem que manter as teus Meu amor, não está a parar Tem que manter as teus E por falar em paixão É razão de viver Você bem que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite, nos bares Onde anda você Cabelo preto, explícito objeto Castanhas lábios Ou pra ser exato Lábios cor de açaí E aqui trem das cores Sobe os projetos Tocar na central E o céu de um azul Celeste e celestial